Senhor meu Deus e Soberano Pai, nesse momento eu entro diante de Ti, na Tua santa e gloriosa presença, aqui juntamente, meu Pai, com essa pessoa que ouve esta oração. Meu Deus, ela que está também sintonizada no Senhor neste momento, meu Pai, esperando e confiando em Ti pelo milagre que ela precisa. Eu não sei o que ela necessita alcançar neste momento, meu Pai, mas eu peço ao Senhor, Deus querido, sonda o nosso coração, os nossos pensamentos e sentimentos. E se porventura o Senhor encontrar algo dentro de nós que não te agrade, Deus, eu peço que o Senhor, Papai querido, venha arrancar do nosso coração tudo aquilo que não procede do Senhor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, nossos momentos de fraqueza, nossos momentos, meu Pai, em que deixamos até mesmo de lado a Tua presença ao Senhor, meu Pai. Perdoa, Senhor, por todas as palavras que falamos que não foi do Teu agrado. Perdoa o nosso coração por sentimentos, meu Pai, que não procederam da Tua presença. E eu peço neste momento, Pai querido, que o Senhor venha limpar o nosso interior, limpar o nosso coração e tirar de dentro do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado da Tua presença e que tem, Senhor, nos impedido de alcançarmos a Tua graça. Senhor, meu Pai, estende, Senhor, as Tuas mãos em direção a cada um de nós neste momento, Senhor. abençoa os Teus servos, abençoa, Senhor, os Teus filhos e filhas, abençoa, Senhor, meu Pai, a todas as pessoas, meu Pai, que estiverem ouvindo esta oração. Eu não sei qual é a causa, Senhor, o problema que ela tem passado, que ela tem sofrido, mas o Senhor conhece, porque não existe ninguém melhor do que o Senhor para conhecer a nossa vida, a nossa história. E é a Ti, Deus, que nós entregamos os nossos caminhos, o nosso coração, a nossa vida a Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha estender as Suas mãos em direção à nossa caminhada, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, que o Senhor venha colocar anjos, Senhor, anjos do Senhor em nossos lares, nos protegendo e nos guardando e nos livrando, Senhor, contra todo o mal, meu Pai. Meu Deus, neste momento eu oro por essa pessoa que está orando junto comigo, meu Pai. Que o Senhor venha sobre a vida dessa pessoa neste momento, meu Deus. E se porventura ela está enferma, ela se encontra doente, com dores na coluna, com dores na cabeça, dores no estômago, nas pernas. Senhor, meu Pai, com uma infecção, meu Deus, com um tumor, com um câncer, com os rins, meu Pai, enfraquecido. Meu Deus, com diabetes, Senhor, meu Deus, seja qual for a causa da enfermidade que essa pessoa tem no corpo dela. Mas nessa tarde, meu Deus, nós unimos a nossa fé. E eu clamo ao médico dos médicos, ao Deus que pode tudo e o impossível. Meu Deus, que o Senhor venha operar, Pai, na saúde dessa pessoa. Toca no câncer, toca no cisto, toca na coluna, toca, meu Pai, na Covid. Toca, Senhor, meu Deus, na infecção, na infecção urinária, na infecção dos rins, na infecção pulmonar, na infecção no sangue. Meu Deus, vai tocando nas pernas. Vai tocando, Senhor, meu Pai, no local dessa enfermidade que ela tem no corpo. Do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. E nós determinamos, haja cura, haja restauração, haja transformação. Meu Deus, toca, Pai. Toca do alto da cabeça. Vai curando, Senhor. Vai curando, meu Pai. Aonde a mão do homem não pode fazer a cirurgia. Aonde a medicina já desenganou. Aonde a mão do homem não pode chegar. Mas as suas mãos, meu Deus, ela pode operar o milagre. Então, o Senhor toca na saúde. Em nome de Jesus, nós determinamos a cura, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu também oro pelo casamento dessa pessoa. A vida sentimental, conjugal. Em nome de Jesus, meu Deus, vai tocando, Pai. Toca no marido. Toca na esposa. Toca no casamento, meu Pai. Aonde está dando errado. Aonde o diabo está querendo desfazer o laço matrimonial. Meu Deus, vai colocando o teu poder. Vai colocando a tua unção. Meu Deus, une esse casal. Vai colocando, Senhor, a tua paz. O teu amor. A tua presença, Senhor, meu Pai. Na vida sentimental dessa pessoa. Ela que não dá certo com ninguém. Ela que não dá certo com ninguém, meu Pai. Toca, Senhor. Porque há uma maldição hereditária. E essa maldição tem que ser arrancada. Essa maldição tem que ser quebrada. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, quebra toda maldição. Todas as algemas que estão sobre a vida financeira deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, meu Deus, vai tocando. Vai colocando o teu poder. Vai colocando a tua unção, meu Pai. Em nome de Jesus, visita a casa dessa pessoa. Ela que neste momento está sentindo arrepio pelo corpo. Ela que está sentindo medo. Em nome de Jesus. Meu Deus, toca na casa dela agora, Senhor. Toca na casa dela. Em nome de Jesus, visita a casa. Visita, Senhor, a casa. Visita, Senhor, os cômodos, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro. Todos os cômodos da casa dessa pessoa. E se tiver, Senhor, ali uma potestade. Se tiver ali um demônio. Em nome de Jesus, meu Deus, nós determinamos. Sai da casa dela agora. Sai da vida dela. Em nome de Jesus. Aonde tiver uma obra maligna. Amaldiçoando a vida dela. Que entrou por obra de inveja. Por obra de macumba. Em nome de Jesus. Pode sair da vida dela. Da casa dela. Do casamento. Dos filhos. Da vida financeira. Da saúde. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca. Toca do alto da cabeça. A planta dos pés. Em nome de Jesus. Diga-se comigo. Meu Deus. Em nome de Jesus. Toca do alto da minha cabeça. A planta dos meus pés. E se tiver algum mal. Obra de macumba. Feitiçaria. Bruxaria. Em nome de Jesus. Toda enfermidade. Toda obra maligna. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo. Diga. Sai. Em nome de Jesus. Todo mal. Sai. Em nome do Senhor Jesus. Levanta esse copo com água aos céus. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus. Consagra esse copo com água. E quando essa pessoa beber dessa água. Ela sinta cura. Paz. Transformação. A presença do Senhor meu Pai. Em nome de Jesus. Que não seja uma simples água. Mas que seja aquela água Senhor. Aonde o Senhor derramou a tua unção. Meu Deus. Que ela seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Beba dessa água com fé. Beba crendo no seu milagre. Em nome de Jesus. Receba a cura que você precisa. Receba a transformação do seu casamento. Receba aí aonde você está. A presença de Deus. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus.